Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas de Oliveira e eu trabalho na empresa Pontual Pinturas. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você um serviço que a gente vai fazer de aplicação de resina. A gente vai aplicar resina em color base de água e eu vou falar para vocês um pouco da aplicação e a manutenção no finalzinho do vídeo. Acompanhe aí pessoal. Pessoal, antes da aplicação de resina, o ambiente já deve estar com a pintura finalizada e limpo também. É importante concentrar bastante nas partes de acabamento, as quinas, os calafetes também. Como a resina é um produto de alto brilho, se tiver algum defeito na parede, ela vai mostrar. Pessoal, a gente terminou de aplicar a primeira demão da resina. Agora a gente vai dar um intervalo de 3 horas, que é para poder secar essa primeira demão. Vocês podem perceber aqui, que tem umas partes aqui que ficou ofuscada. Só que o correto, por cima de pintura lisa, é aplicar 3 demãos da resina. A primeira ela vai obuscar mesmo, porque a parede absorve. Pessoal, a aplicação da segunda demão. Vou mostrar aqui para vocês, como que já realçou bastante. Ainda falta uma demão ainda. Mas já está brilhando bastante. Pessoal, a aplicação da segunda demão finalizada. A gente vai dar mais um intervalo de 3 horas, para poder secar. Pessoal, agora para finalizar. Terceira e última demão da aplicação da resina em color. Agora é sem variação de brilho. Pessoal, um dos segredos da aplicação da resina em color, base de água. É que tanto na primeira, segunda e terceira demão. Tem que secar bem o rolo na aplicação. Porque a resina, ela proporciona um pouco. Daquele efeito conhecido como casca de laranja. Então se esfregar bem o rolo na aplicação das demãos. Não vai ficar tanto. Dá um lustre bacana. Pessoal, olha que interessante isso daqui. Olha o brilho que a resina proporciona. Dá para ver o reflexo do papelão na parede. O acabamento é semelhante ao esmalte sintético de alto brilho. Muito show. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como que é fácil fazer uma manutenção de limpeza por cima da resina em color. A parede de teste vai ser essa daqui. Eu vou sujar ela com graxa e também com lama. Vocês vão ver que produto nenhum, vocês vão ter dificuldade de fazer essa limpeza. Acompanha aí, galera. Pessoal, aqui eu dei a graxa e eu fiz um pouquinho de lama aqui também. Galera, é o seguinte. A resina em color, ela cria uma película por cima da pintura. Isso que facilita essa manutenção de limpeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal, além da resina facilitar na limpeza, ela também é impermeável. Eu vou jogar ela na água aqui para vocês verem. A água não infiltra na parede Então é isso aí galera Se inscreve no canal se você gostou do vídeo E deixa o seu like E até o próximo vídeo Valeu